Gloob, 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 Gloob. Esse baiacu é muito esperto, né, Gloob? Ué, Gloob, você tá me ouvindo? Ai, 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 o que você tá pensando? Ai, Gloob, eu acho que a minha única saída seria ter uma máquina do tempo. Eu seria o peixinho mais feliz do mundo e todos os meus problemas seriam resolvidos. Que ideia maluca. Mas por quê? Eu ia ser um cowboy, ia viver assim montado no meu cavalo marinho gritando Ai, o Silve! Ia ser muito feliz, muito feliz mesmo sem ir pra escola. Ah, legal. Mas peraí, contente, feliz sem ir pra escola? Não entendi. Não, não, você já ouviu um cowboy do Velho Oeste ir pra escola? Eles não sabem nem assinar o nome e mesmo assim eles são respeitados, não são? É, que ideia maluca. Só falta a máquina do tempo. É. Ah, espera lá. Eu tive uma ideia, uma ideia sensacional. Gloob, você sabe aqueles peixinhos que ficam tocando instrumentos pelas ruas e com o chapéu do lado? Ah, sim, sim. Fica o chapéu do lado e as pessoas vão passando, vão jogando dinheiro no chapéu, o chapéu vai ficando cheio. Mas peraí, você tá sugerindo que a gente toque alguma coisa na rua também? É, bom, tocar, tocar não, porque a gente não sabe tocar. Mas a gente podia fazer um show com canto, dança, representação, hein? Que tal? Nossa, mas que grande ideia, Gloob! Você é uma amigona. Ô Gloob, você acha que nós somos os melhores amigos? Ai, eu acho, eu acho. Bom, tem também o Amidala e o Golfinho. Ah, quem são esses dois? Eu não conheço. Ah, são muito legais. Vamos assistir que você vai ver.